Vamos falar de Atlético agora, né, Mauro? Vamos falar de Atlético, que vinge uma expectativa aí pelo jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Fortaleza, mas também de olho no mercado. Aliás, o mercado está de olho no Atlético, né? O lateral, o Renan Lodi, ele está bem próximo de ser negociado por muito dinheiro, gente. Morte a grana. Mais de 100 milhões de reais. Nossa senhora, eu não viria mais aqui nunca mais. Do cabelo encaracolado de 2016 para o corte mais certinho desde o ano passado, Renan Lodi evoluiu na aparência e no futebol também. Até o uniforme do Atlético mudou e ele já tem gols, muitas assistências e título do Estado e do Continente no currículo. Nem parece o mesmo garoto tímido daquela primeira entrevista há quase três anos. Estou um pouco tímido ainda, mas isso é normal. O tempo vai se soltando aí e vou acostumando com tudo isso. E como acostumou? Hoje, aos 21 anos, ele é fundamental para o furacão e até por isso desperta o interesse dos endinheirados, gigantes clubes do futebol europeu. De acordo com o site francês SoccerLink, os espanhóis do Atlético de Madrid querem pagar 25 milhões de euros pela joia rubro-negra agora na janela do meio do ano. E essa já é a terceira proposta feita pelo clube colchoneiro pelo jogador. As outras de 15, 18 milhões de euros foram recusadas pelo rubro-negro. Eu acho um jogador extraordinário, uma capacidade técnica e nem é bom elogiar muito, né? Daqui a pouco vem alguém e leva. Caso a transação de Renan Lodi com o Atlético de Madrid seja confirmada por esse valor, 25 milhões de euros ou cerca de 110 milhões de reais será a maior negociação de um lateral do futebol brasileiro em todos os tempos. E também será a maior venda da história do Atlético. Números que ajudam a entender o motivo do técnico Tiago Nunes querer contar com o jogador até os prováveis últimos momentos dele no clube. Fico com pena do Renan, que é um atleta que gostaria de estar jogando, né? Pena dos torcedores que perdem um grande jogador de ver em campo, talvez os últimos jogos dele no futebol brasileiro. Fico com pena do futebol brasileiro que perde mais um expoente aí por briga de vaidades. A revolta é com a CBF, que por conta da não liberação do camisa 12 para o torneio de Toulon, não tem autorizado a escalação dele nas competições nacionais. O que a direção me passou é que, pelo fato de ele não ter sido inscrito lá no torneio de Toulon, pelo fato de ele continuar convocado, ele não pode nem viajar para a França para jogar o torneio e nem jogar no Brasil a competição nacional, porque ele continua convocado. Então, isso aí eu lembro muito da minha infância, quando eu brigava com a minha irmã, assim, né? A bola é sua, não a bola é minha, né? É uma coisa de birra, assim, é uma coisa bem, um pouco infantil, sabe? Para mostrar quem tem mais força. Ainda é cedo para dizer se a final da Recopa foi a última partida do Renan Lodi pelo Atlético Paranaense. Mas jogar em outro Atlético, esse sem H, parece ser o futuro próximo. Um grande time europeu que disputa a Champions League e é comandado pelo renomado treinador argentino Diego Simeone. Mais um passo na história do menino que se inspira em Marcelo do Real Madrid e Alexandro da Juventus para chegar à seleção brasileira.